Hoje é o dia que Deus escolheu para abrir os seus olhos e restaurar a sua visão. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Louvado seja Deus pela sua vida. Que hoje você experimente o poder de Deus atuando na tua vida. Que hoje a presença do Espírito Santo possa conduzir você a um lugar de intimidade com Deus. Onde você possa abrir os olhos e enxergar as dádivas que Deus tem para você, para a sua vida. Para a sua história, para a sua família. Que hoje você possa ser levado a um lugar de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Que hoje as bênçãos do Altíssimo caiam sobre ti, sobre a tua família, sobre a tua casa. E eu quero entregar uma mensagem do coração de Deus para você. Uma mensagem que certamente servirá para abrir a sua visão. Certamente vai conduzir você a um lugar de reflexão. onde você perceberá que Deus tem algo especial na tua vida. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Não foi coincidência. Deus preparou esse encontro para falar com você. E eu tenho a alegria, o privilégio de poder entregar essa mensagem. Mas antes, eu quero orar por você. Para que você esteja com toda a sua atenção voltada para a palavra de Deus. Para que nada te distraia. Para que nada roube aquilo que Deus tem para entregar a você. Se você quer receber essa oração, por favor então, dê um passo de fé. Escreva nos comentários aqui o seu nome. Se você se lembrar de alguém, coloque o nome dessa pessoa. Pode ser que ela também precise ouvir essa palavra e receber essa oração. Então, não apenas escreva o nome, mas compartilhe com pessoas. Mande essa mensagem para mais pessoas. E você verá aquilo que Deus fará na tua vida. Já se inscreveu no canal? Se inscreva. Clica no botão inscrever-se. Clica no sininho. Escolha receber todas as notificações. Você não paga nada por isso. E em compensação, você vai ser incluída, incluído nas minhas orações diárias. Você receberá aí no seu celular a notificação das orações que eu faço aqui. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Deus. Pai maravilhoso, santo e poderoso. Nessa hora santa e bendita de oração, eu apresento diante do teu altar a vida de cada uma dessas pessoas que tem o seu nome escrito aqui nos comentários. Cada uma das pessoas que me ouve agora. Senhor, eu te peço, alcance cada uma delas com o teu poder, com a tua provisão, com a tua bênção e a tua proteção. Afaste agora dessa pessoa toda dor, todo desconforto, todo embaraço, tudo aquilo que possa ser um atrapalho, um embaraço para que a pessoa receba uma palavra do céu. Afaste dela toda distração, que o Senhor possa, nesse momento, encontrar lugar no coração de cada pessoa que me ouve. E assim o Senhor possa falar com todos nós e que ao ouvir a tua voz, possamos acolher e obedecer. Assim eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Depois que eu entregar a palavra, eu quero fazer uma outra oração, pedindo por diversas causas, que você pode escrever nos comentários. Coloque os seus pedidos aqui e eu vou orar no final, tá bom? Muito prazer, eu sou o Ney Santos e é com alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Está escrito assim. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no! E chamaram o cego. Ânimo! Levante-se! Ele o está chamando! Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero lhes dizer que essa mensagem de hoje não serve apenas para nos falar da cura física de um homem que era cego e passou a enxergar. Mas esse texto serve também para nos mostrar que Jesus quer nos restaurar a visão. Especialmente no aspecto espiritual, para que possamos ver além. E eu quero meditar com você destacando quatro coisas que eu percebo nesse texto. Primeira, há muitas pessoas que enxergam, mas não têm visão. Estão sempre limitadas ao que os seus olhos podem ver. ali mesmo à volta do cego, havia muitas pessoas que até estavam seguindo Jesus, mas não tinham visão de verdade. Não conseguiam perceber nada além daquilo que os olhos podiam ver. pessoas que não suportam ver a alegria de alguém, ver o avanço, o progresso, algo bom acontecendo na vida do outro. E eu imagino que você que está me ouvindo agora, certamente já encontrou gente assim pelo caminho. Gente que ao invés de te estender a mão, tentou puxar o seu tapete. E às vezes você fica intrigado porque você olha a sua volta, pensa um pouco, começa a refletir e percebe que você não fez nada para a pessoa te tratar assim. Muitas pessoas nos odeiam de graça. São pessoas insensíveis. Pessoas que não podem ver o bem acontecer na vida do outro. Pessoas como aquelas que, enquanto o cego Bartimeu gritava, Jesus, filho de Davi, ao invés delas socorrerem o cego e levá-lo até Jesus, pelo contrário, o reprimiam. Se incomodavam com os gritos dele. É triste, mas lamentavelmente, às vezes a gente está gritando de dor. A gente não está suportando algo. E ao invés daquele, daquelas que estão à nossa volta, nos ajudarem, elas querem é nos afastar da solução. Essas pessoas estão cegas. A segunda coisa que eu observo nesse texto é que, como cristãos, somos desafiados a viver pela fé, como o texto diz, o justo viverá pela fé, e isso exige visão espiritual. Porque se somos convidados ou desafiados a viver pela fé, nós vamos precisar acreditar naquilo que os nossos olhos físicos ainda não podem ver. Vamos, para no exercício da fé, ter que enxergar aquilo que ainda não pode ser visto com os olhos. É ver no mundo espiritual. Como cristãos, precisamos desenvolver isso e Jesus quer isso para nós. A terceira coisa que eu observo nesse texto é que a vida pode nos tirar essa visão. Essa visão espiritual da qual eu falo. Ao longo da vida, podemos encontrar situações, enfrentar situações, adversidades. que possam nos cegar para aquilo que Deus tem para nós. Para as promessas que Deus tem na nossa vida. Então, precisamos de Jesus para que possamos recuperar a nossa visão. E entendendo que precisamos de Jesus, precisamos nos levantar e ir até Ele. Precisamos ter atitude. O cego Bartimeu era uma pessoa de atitude. Como ele não podia enxergar, ele resolveu gritar. E eu imagino aquele homem gritando por todos os lados, porque ele não sabia em que direção estava Jesus. Ele ouviu a multidão, mas ele não podia ver. mas ele gritou. As pessoas o repreendiam dizendo fique quieto, você está incomodando. E ele gritava ainda mais alto. Isso é perseverança. Isso é atitude. Eu e você somos convidados a ser assim. Especialmente quando estivermos passando pelo lugar de dificuldade, enfrentando o dia mal. Por que você ter atitude, você ter ânimo nos dias bons? não requer muito esforço, nem mesmo fé. Mas é na hora da dor, é no dia mal, é em meio aos problemas que nós podemos mostrar atitude, como a do cego Bartimeu. E por último, eu preciso te dizer enfaticamente, Deus quer que tenhamos visão, que enxerguemos muito além daquilo que a vida quer nos mostrar. Deus quer que vejamos aquilo que está guardado para nós. E para isso precisamos olhar para a frente, olhar para o futuro. Uma das coisas que me inspirou a estudar essa palavra e a falar sobre visão foi o fato de ainda hoje eu ter passado por uma casa que tem aqui na minha cidade, que é uma cidade pequena do interior do Paraná, uma cidade com 50 mil habitantes. Eu passei em frente uma casa de esquina. Eu não fotografei porque eu não quero expor algo que eu nem tenho autorização. Mas é uma casa que qualquer um de vocês que pode ver, se você avistar essa casa e eu te perguntar quantos anos você acha que essa casa tem? Há quanto tempo você acha que essa casa foi construída? Eu imagino que a maioria de vocês vai dizer essa casa deve ter uns 4, 5 anos, 7, no máximo 10 anos. Pela arquitetura dessa casa você vai dizer que é uma casa muito recente. Todavia, essa casa foi construída enquanto eu ainda era menino com cerca de 8 anos. Então isso tem 40 anos. E é interessante que você olhe e parece uma casa atual. Por quê? Porque aquele que a projetou, o arquiteto, ele era uma pessoa de visão que enxergava além, que enxergava o futuro. Eu e você enquanto cristãos precisamos enxergar o futuro, precisamos olhar além, porque só assim conseguiremos força, fé e esperança enquanto aguardamos a volta do nosso Salvador. E Jesus quer te dar essa visão para você enxergar além, para você enxergar o futuro. Para isso eu quero orar com você agora. querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, eu quero pedir para cada pessoa que me ouve agora, visão. Visão para enxergar além. Visão celestial. Eu peço também, Senhor, que o Senhor possa curar, restaurar a visão daqueles que não mais enxergam, a visão daqueles que não podem ver. Eu peço, Senhor, estenda tua mão e faça um milagre na vida desta pessoa. Glorifique o teu nome, trazendo restauração da vista aos cegos. Especialmente, Senhor, a visão espiritual. Eu te peço, meu Deus, ajuda-nos a enxergar além. Meu Deus, eu peço também por todos os enfermos que anseiam por uma cura, seja ela física, nos órgãos, nos ossos, no sangue, no sistema neurológico, ou seja, uma cura emocional, a cura de traumas, depressão, fobias, síndrome do pânico, ansiedade, seja lá o que for que o Senhor venha curar neste dia, nesta hora. Cura também os relacionamentos, os casamentos, as famílias. Eu peço também, Senhor, ajuda aqueles que estão atravessando uma crise, uma dificuldade, um tempo de escassez, de deserto. Abre portas, envia, Senhor, oportunidades para os teus filhos e filhas, que o Senhor possa restaurar a vida financeira daqueles que estão endividados, desempregados. ajuda essas pessoas, ó Deus. Senhor, de forma especial, eu oro também pelos meus ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado no teu reino. E com isso elas me ajudam a socorrer os aflitos, os necessitados, os missionários, aqueles que estão em clínicas de recuperação, buscando uma nova chance. Meu Deus, visita os meus ofertantes com prosperidade, com abundância de recursos, que eles possam ser surpreendidos com portas abertas, com recursos que vêm de todas as partes. Afasta deles o devorador, afaste deles tudo aquilo que possa causar prejuízo e coloca oportunidades para eles, ó Pai, que cada ofertante possa receber infinitamente mais do que aquilo que ofertou, que o Senhor possa socorrê-los com paz, com saúde, com prosperidade, com força, com sabedoria, que eles possam prosperar em tudo que empreenderem, Senhor, ajude os meus ofertantes a ter uma vida plena, abundante, que eles vejam o fruto da sua semeadura, que eles tenham uma colheita farta, riquíssima em bênçãos espirituais e materiais. Toca no coração de outros para que também sejam ofertantes nessa obra, para que mais e mais pessoas se levantem para semear no reino de Deus e colher as bênçãos dessa semeadura. Assim eu peço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. se você sentiu um desejo de ser ofertante nessa obra, mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante para esse número que está aparecendo 439-2001-2973 essa também é a nossa chave PIC celular. Se você quiser fazer uma oferta, deixe Deus usar você como instrumento abençoador ou abençoadora nessa obra e que Deus te retribua abundantemente. Louvado seja Deus, que o seu dia seja repleto de paz, alegria e muito ânimo. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode edificar a sua fé, sua vida. Lembre-se de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, clica no gostei, deixe o seu comentário, isso é muito importante e me ajuda muito. E agora, fique com Deus, eu estou indo com Ele também. Tchau.